Esse grito também no meu ouvido Tá doido Oi galerinha, então como que tá? Então, como foi o dia? A gente tá fazendo o Mcdonald Eu gosto mais de Mcdonald Do que a comida É Comi Meu Deus O marco O marco Gente Mcdonald Tá tão bonito Tá feio Tá muito feio Por que você fez isso? Por que? Tá muito feio Por que você ficou Boa feio Mas é assim mesmo Como é que você Gente, fala lá embaixo Se o dele tá certo ou Ou se o meu tá certo O meu nome é Rana O nome dele é Nisus Gamer Nisus Gamer O meu é Rana Gamer Quem é Rana Gamer? Ai, tô fazendo um vídeo, né irmão? Mamãe não tá me deixando Porque eu sou muito pequeno ainda, né? Ela não vai ganhar nada Ela não vai ganhar nada, não Você me tirou Eu tô falando Não tô falando Tô falando da outra irmãzinha Eu tô falando da outra irmãzinha Aquela outra irmãzinha que fica aqui Nossa Ela caga toda hora Eca Cagava Mas ela é pequena, né? Também? Nem um bebê? Bebê também caga, né? Você também, quando era bebê Você também E você também cagava? Eu cagava Eu cagava na fralda Você pegava o cocô e colocava na sua boca? Ih, vai ser doido Bota aqui o corpo A mamãe me falou Olá, galerinha Voltei pro vídeo Aqui, galerinha Aqui Aqui Ô, gente Nós já chegamos aqui pelo vídeo Desculpa Mas deu bom, sim Mouse Pra que eu coloquei Coloquei aqui embaixo Tá, tá com o chão Depois nós vamos fazer uma casa E eles vão destruir com TNT Eu vou fazer uma casa TNT Eu também E eles vão explodir ela Claro, né? Mas eu tenho que fazer Eu vou fazer bem longe Pra não estourar as casas É Porque ela não pode estourar as casas É, isso aqui vai ser uma cidade, tá? Isso aqui não é brincadeira Não é brincadeira, né? Mas só que é difícil Pra fazer uma cidade Porque tem mercado Tem farmácia Mas tem que fazer farmácia, né? Eu vou fazer o buguequim O que que é isso? Buguequim É um lugar Meu, mãe Eu nunca fui Mas nossa mãe Me levou uma vez Nossa mãe Não é mesmo Eu vou fazer uma casa Na árvore Olha lá Meu McDonald's Feliz Na verdade McDonald's Alô Vizinha Só Quero te ver Alô Vizinha Só Coloquei uma lua aí Ai, ai Vou lá no meu Meu McDonald's Feliz Meu Vou lá no Não é, Rana 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 Gamer Rana Gamer Rana Gamer Rana Gamer O que? Fala aí com a galerinha Oi, galerinha Fala, Rana Gamer Tô comendo um chato Que é falso Pra eu falar É, eu também Não gosto de falar Também não gosto de falar Eu não gosto de falar Eu não gosto de falar, não Eu vou falar pra galerinha Tiver esse negócio aqui Que tá gravando Aqui Vou colocar aqui As tochas Aqui As tochas aqui Aqui Por aqui Que é muito Acho que Agora Só Fazer o chão Que vai ser Vai Quase combinar Com Com McDonald's Da 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 Rana Gamer Né O chão Vai ser de lama Você sabe Que isso aqui Nem é bloco Tá Já tá começando O que é de hoje E eu não tô terminando Meu McDonald's Não E você Eu não vou terminar Eu tô quase terminando Esse McDonald's Vai ser difícil Pra fazer E pior que nós Não comprou O salão Tá É só quando a gente Tá no 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 negócio Que não dá pra pegar Coisa As coisas Aí Aí nós Joga Aí nós Compra As coisas Aí eu Acho que eu vou pra casa Acho que eu vou lá na mansão Eu vou voando mesmo Você vai dormir no mercado? Não Eu vou na mansão Pra que você tá fazendo isso? Desculpa Mas Quero só ver Para Você tá apertando Sabe Você gastava Dinheiro Tá Isso aí Não é Quem tá ali? Eu Você tá aqui ainda Por que eu Aí não Você não tá ali É É É Minha mãe Você tá lá Olha aqui Olha aqui Não fala aí Mezinha Olha aí Sai Para 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 de apertar assim Eu vou tomar o telefone Tá A minha vizinha Só Quero de amor Alô Vizinha Só Quero de amor Daqui a pouco Como é isso? Olha Vai guardar O Númi Sai Sai Ouça Vai topar lá O capitão Quero que esse daqui Vai amanhecer Deixa eu te levantar Ai eu vou acordar Tome Vinícius Ai eu vou dormir Para Só que pra Cadê Vem cá Volta aí galera Vai Vem cá Vem cá Vem 손